TÍTULO II COMPETÊNCIAS Artigo 92. Os profissionais das equipes de vigilância sanitária e epidemiológica, investidos das suas funções fiscalizadoras, serão competentes para fazer cumprir as leis e regulamentos sanitários, expedindo termos, autos de infração e de imposição de penalidades, referentes à prevenção e controle de tudo quanto possa comprometer a saúde. Parágrafo único. O secretário de Estado da Saúde, bem como o diretor do órgão de vigilância sanitária, sempre que se tornar necessário, poderão desempenhar funções de fiscalização, com as mesmas prerrogativas e as mesmas atribuições conferidas por este Código AS Autoridades Fiscalizadoras. Artigo 93. A toda verificação, em que a autoridade sanitária concluir pela existência de violação de preceito legal deverá corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, à lavratura de auto de infração. Artigo 94. As penalidades sanitárias previstas neste Código, deverão ser aplicadas sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis. Artigo 95. As autoridades sanitárias, observados os preceitos constitucionais, terão livre acesso a todos os locais sujeitos à legislação sanitária, a qualquer dia e hora, sendo as empresas, por seus dirigentes ou prepostos, obrigadas a prestar os esclarecimentos necessários referentes ao desempenho de suas atribuições legais, e a exibir, quando exigido, quaisquer documentos que digam respeito ao fiel cumprimento das normas de prevenção à saúde. Artigo 96. Nenhuma autoridade sanitária poderá exercer as atribuições do seu cargo sem exibir a credencial de identificação fiscal, devidamente autenticada, fornecida pela autoridade competente. § 1º. Fica proibida a autorga de credencial de identificação fiscal, a quem não esteja autorizado, em razão de cargo ou função, a exercer ou praticar, no âmbito da legislação sanitária, atos de fiscalização. § 2º. A credencial a que se refere este artigo, deverá ser devolvida para inutilização, sob pena da lei, em casos de provimento em outro cargo público, exoneração ou demissão, aposentadoria, bem como nos de licenciamento por prazo superior a 90 dias, e de suspensão do exercício do cargo. § 3º. A relação das autoridades sanitárias, deverá ser publicada semestralmente pelas autoridades competentes, para fins de divulgação e conhecimento pelos interessados, ou em menor prazo, a critério da autoridade sanitária competente, e por ocasião de exclusão e inclusão dos membros da equipe de vigilância sanitária. § 3º. A relação das autoridades sanitárias, deverá ser publicada semestralmente pelas autoridades sanitárias, deverá ser publicada semestralmente pelas autoridades sanitárias.